E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo. Olá amiga, olá amigo. As condições atmosféricas continuam favoráveis à chuva. Tem períodos de melhoria, mas muita variação neste último dia do inverno de 2022. Às 10h04 da noite chega a primavera e o tempo melhora a partir de amanhã e no sábado também. Já haverá sol e elevação das temperaturas não muito acentuada. Porque há ar frio chegando por aí. Ele não é de intensidade muito grande, mas o suficiente para determinar noites frias, úmidas, de sexta para sábado, sábado para domingo também. Hoje ainda tempo instável, muita variação e pode chover forte em alguns momentos do dia entre o interior, capital e principalmente no litoral. Um abraço a todos. O Homem do Tempo